Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrítica Amatóide, Muita Lenda Juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. E o vídeo de hoje é falando sobre a púrpura autoimune. Você já ouviu falar? Então, se você não ouviu falar, tem curiosidade, quer saber mais a respeito, vá assistindo o vídeo até o final. Lembrando que eu conto com o seu like. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho aí pra receber todas as notificações. Não se esqueça de comentar e compartilhar aí o canal e o vídeo nas suas redes sociais. Bora, vamos falar então a respeito da púrpura autoimune. Ele é um problema aí raro, caracterizado pelo surgimento de manchas vermelhas na pele e que desaparece quando pressionadas. Sendo causadas aí pelo acúmulo de sangue debaixo da pele devido à inflamação dos vasos sanguíneos. Então, a púrpura é a mais comum nas crianças, mas pode aparecer em qualquer idade, tá? O surgimento da púrpura pode ser devido aí a diversas situações e dependendo da sua causa, ela pode ser necessária um tratamento ou não. Normalmente, nas crianças, ela desaparece sem qualquer tipo de tratamento específico. Então, enquanto que no adulto, pode se tornar aí um problema crônico, podendo aparecer ou desaparecer em alguns períodos. É importante consultar o dermatologista ou o clínico geral quando os sintomas começam a aparecer, pois é bem possível identificar a causa e iniciar aí um tratamento, caso acho necessário. Existem alguns tipos de púrpura autoimune. Tem a púrpura aí com um nome bem complicado, que é Renoxconestis, isso, também conhecida por PHS. É um tipo de púrpura mais comum nas crianças com menos de 10 anos e é caracterizado pela inflamação dos pequenos vados, levando a aparecimento de manchas vermelhas, principalmente nas pernas, glúteis e podendo levar à dor também nas articulações e também no abdômen. Normalmente, não necessita de tratamento específico, sendo apenas importante que a pessoa fique em repouso e seja acompanhado, óbvio, pelo médico e poder avaliar a progressão desses sintomas. Quando há muita dor, o médico pode recetar algum remédio, algum anagésico, para poder aliviar. Outro tipo de púrpura é a idiopática, tá? Ela é uma doença autoimune caracterizada pela diminuição do número de plaquetas indeferindo no processo de coagulação e acaba levando a formação de pequenos pontos vermelhos na pele e também no sangramento pelo nariz, tá? O diagnóstico é feito principalmente por meio de análise desses sintomas e, óbvio, pelo exame de sangue, que nesse caso indica aí menos de 10 mil plaquetas, tá? No sangue. O tratamento é feito de acordo, óbvio, com a gravidade desses sintomas, podendo ser recomendado aí o uso de medicamentos, que vai acabar diminuindo a função desse sistema imune, evitando aí também que haja reação contra o próprio organismo, tá bom? Também tem a púrpura trombótica, tá? Que é um tipo raro de púrpura, que é mais frequente entre 20 e 40 anos de idade. Então, esse tipo de púrpura é caracterizado aí pelo aumento da agregação plaquetária, que leva à formação aí dos trombos e faz com que as hemácias sejam rompidas. Então, dessa forma é importante que seja rapidamente identificada para ser tratada, né? Para evitar anemia, perda dessas plaquetas e alterações neurológicas, tá? O tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, sendo normalmente recomendada a realização de plasma félice, que expande aí um processo de filtração do sangue em que o excesso de 8 corpos pode ser prejudicado e esse funcionamento do organismo e a circulação não for removida, tá bom? E também tem a púrpura fulminante, que surge principalmente nos recém-nascidos devido à falta de proteínas relacionadas à coagulação, o que leva à formação de colágenos e pode dificultar a circulação sanguínea, tá? E acaba acontecendo o quê? Levando ao aparecimento dessas manchas vermelhas na pele, que pode se tornar negras devido à morte dessas células nesses locais, tá? O tratamento geralmente pode ser feito com administração de proteínas de coagulação ausente no sangue, de acordo, óbvio, com a orientação do médico. Tem a púrpura senil, que ela é caracterizada pelo aparecimento de manchas roxas no dorso, punhos e mãos e antebraço também devido ao envelhecimento da pele, sendo, portanto, mais comum em pessoas a partir dos 65 anos. Então, em relação ao tratamento, não necessariamente não necessita de um tratamento, uma vez que não se apresenta risco para a saúde e nem indicativo de hemorragia. Porém, caso a pessoa se sinta incomodada, ela pode fazer uso de alguns cremes ou pomadas receitadas pelo médico dermatologista. Em relação ao tratamento, depende muito da causa, mas normalmente é feito com o uso de cremes, como eu falei, e de pomadas, tá? Nos casos mais graves, pode ser indicada gestão de remédios, que possa ajudar aí nos casos, né, das púrpuras, nesses órgãos que são produzidos anticorpos, que podem destruir as plaquetas, tá? Os sintomas, como eu já falei, manchas vermelhas na pele, pintas vermelhas espalhadas pelo corpo, sangramentos pelo nariz, intestino, gengiva ou no trato urinário e dor no local das manchas e febre. Na maioria dos casos, surgem apenas pequenas pintas na pele, que normalmente não necessita aí de tratamento, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, é um vídeo informativo, aí comente aí se você conhece alguém que tem a púrpura autoimune ou foi diagnosticado. Vamos compartilhar informações aqui nos comentários, é importante comentar bastante, dar like, se inscrever e compartilhar aí nas suas redes sociais, tá bom? Não se esqueça de seguir a nossa também, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica aqui que você vai conhecer várias redes sociais do Artrite, onde tem muito conteúdo que às vezes não tem aqui no canal, tá? Tem grupo do WhatsApp, tem Facebook, Instagram, fica à vontade aí pra seguir nossas redes sociais. Um beijo no seu coração e conta com a sua opinião aqui no vídeo. Até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem todos com Deus, tchau, tchau! Fiquem todos com Deus, tchau!